O Matawem, família na colega Cira, acompanha Mateus, aliás Filomeno de Deus, o Caminho da Conceição de Deus. Né ishim Mate, Bahalot Hamutuk e a Cemitério Público Bekusi, e a segunda semana nem. Veterano Filomeno, com Mateus de Deus, o Nioangmane, a Couto Is, o Quilat Moussan, o Ciazente Peneteli, o Inicial MJ, e a Inita-Sung, suco lajane ocidental, sábado semanane, mais ou menos, tuque ida, o balong madrugada. Aman hoang manan, e ishim Mate, Halot Hamutuk-deit, e a raicuak idam. Antes, lori mate ishim Bahalot, família Cira, lori uluq, matevian Cira, ne ishim, baiha igreja valide, hodihalau misere, cuem, nebe preside, husi padre Albino Ribeiro Gonçalves. Ia omilia a moha claken, mas que familia lacon, ne membro na ingrua, me be familia Cira, la bela halujamos, Cira, ne memoria. Cira. A CIDADE NO BRASIL A minha família é uma família em rua. A minha família é uma família em rua. O acontecimento, o tragédia que aconteceu aqui no Culhano Occidental. A minha família é uma família em rua. O governo é uma parte competente. A sua família é uma família em rua. A exigência, primeiro, é que o Comitê tem que assumir a responsabilidade máxima para a vida e a família que a família enfrenta. Segundo, o processo judicial tem que ser levado. A exigência, primeiro, é que o processo judicial tem que ser levado. A exigência, primeiro, é que o processo judicial tem que ser levado. A exigência, primeiro, é que o processo judicial tem que ser levado. A exigência, primeiro, é que o processo judicial tem que ser levado. A exigência, primeiro, é que o processo judicial tem que ser levado. A exigência, primeiro, é que o processo judicial tem que ser levado.